Cash back, dinheiro de volta, money, dinheiro de volta, cash back, mas coisa que a gente sempre ouviu falar que era mais, não é para o rico, não é cash back de não sei o que, cash back dinheiro de volta para não sei o que, no setor do turismo aí recentemente a gente ouviu muito essa expressão, cash back dinheiro de volta, que deu aquele problema da 1, 2, 3 milhas lá e não sei o que, enfim, o noticiário está recheado desta expressão. Agora, no Congresso, onde tramita a reforma tributária que está sendo feita lá, começam a usar essa palavra, cash back, mas seria cash back agora lá para as compras das famílias de baixa renda. E aí eu tentei entender, mas como assim? Bom, vamos entender melhor o que significaria cash back na ideia que está embutida ali na reforma tributária para compras de famílias de baixa renda. O que é isso? Afinal, doutora Lina Santin, advogada tributarista, que nos honra aqui com a sua presença. Seja bem-vinda, muito obrigado pela gentileza. Bom dia, doutora Lina. Bom dia, Daércio. É um prazer estar aqui contigo. Bom dia a todos os ouvintes. Poxa, então, e de repente uma expressão que era aplicada para negócios mais, negócios mais de aplicações do mercado financeiro, essas coisas todas, vai ter que começar a ser entendida pelas pessoas mais humildes do nosso país, até para saber quando é que vem isso tudo, quando é que pode vir, se de fato vem ou não e tudo mais. Cash back para compras de famílias de baixa renda. Como é essa ideia embutida na reforma final, doutora? Bom, acho que é importante a gente começar explicando a palavra. O uso de uma palavra em inglês realmente pode não ajudar muito a população. Como você disse, Daércio, o significado é dinheiro de volta. Qual é a lógica que está por trás disso? Além da isenção da cesta básica, nós sabemos que a tributação sobre o consumo, ela recai com maior peso, maior regressividade, sobre as famílias de baixa renda, já que praticamente toda a renda que essas famílias adquirem, elas gastam consumindo itens de sobrevivência, contas de consumo de energia, água, gás de cozinha. E dentro da reforma tributária, a preocupação de diminuir o custo dessa tributação com as famílias de baixa renda, veio com essa ideia de devolver, então, parte do tributo pago por essas famílias. Aí que está o nosso cash back da reforma tributária. Ok, mas tramitando, tudo correndo, tempo da programação, isso vem quando, afinal de contas? Já há uma previsão, pelo menos, de quando esse cash back desse caso pode ser aplicado efetivamente na vida do cidadão? É importante dizer que essa reforma tributária, ela vai ter um período de transição longo. Não é fácil trocar roda com o carro andando. Nós estamos com a economia em plena atividade e a gente vai mudar o sistema de tributação de todos os setores econômicos. Então, para que eventuais efeitos nocivos ou dificuldades de adaptação para esse novo sistema sejam minimizados, nós teremos uma transição longa. O que significa isso? Nós estamos trazendo para o Brasil uma tributação com base no valor agregado. É o famoso IVA. Quando nós viajamos para fora do país, na América Latina, na Europa, praticamente todos os países do mundo utilizam o IVA. E, finalmente, o Brasil terá um IVA. Como somos uma federação, nós teremos um IVA dual. Um IVA federal, que é da União, e um IVA subnacional, que pertence aos estados e municípios. O IVA federal, ele vai ter uma transição mais rápida. Em 2026, ele começa um período de teste. Em 2027, ele já estará plenamente vigente. Portanto, o cashback do IVA federal começa em 2027. Já o IVA dos estados e dos municípios, ele vai ter uma transição um pouco mais longa, que começa em 2029 e termina em 2032. Mas, desde 2029, já também nós iremos iniciar o cashback do IVA estadual. O fato é, nós teremos um sistema novo em 2033. 33? É bem alongado. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Meu Deus. Mas, de fato, é necessário esse período todo, ou o assunto é que está sendo tratado com muita delonga? Olha, há duas posições. Quem entenda que uma transição alongada é ruim, que demora para que a gente tenha logo os benefícios de uma reforma. Mas, por outro lado, e muitos empresários também entendem assim, como todos os negócios já foram pensados com base no sistema atual, é necessário um tempo para que as empresas se readaptem a esse novo sistema, para que todo mundo tenha oportunidade de se adaptar a esse novo sistema sem que essa mudança seja muito brusca. Hoje, nós temos muitos benefícios fiscais, empresas que se estabeleceram em regiões mais distantes por conta de benefícios fiscais. Então, elas terão que se readaptar. E, por isso, até 2032 é um período relativamente necessário para que essas adaptações sejam feitas. Bom, o IVA aí, que vem a ser o Imposto de Valor Agregado, então vamos ter dois, conforme você disse, um federal e um estadual. Vamos imaginar que o federal está diretamente sendo tratado na reforma lá no Congresso Nacional. O IVA estadual vai depender que as Assembleias Legislativas também legisem a respeito ou não? Excelente pergunta. Não, ele vem junto nessa mesma legislação do IVA federal, porque a ideia, justamente, de termos um IVA, foi unificar o que hoje a gente tem cada estado com seu ICMS, cada município com seu ISS, que acaba trazendo muita complexidade para o sistema tributário brasileiro, muita dificuldade de você operar em diversos territórios e de ter transações entre territórios, já que cada um tem suas regras próprias. Então, a ideia é justamente vir com uma legislação nacional, federal, ainda que a competência e a receita da arrecadação seja dos estados e dos municípios. Mas a lei vai ser única e uniforme e vem junto agora nesse projeto que acabou de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e vai ser apreciado no segundo semestre pelo Senado, porque é uma lei complementar, ela é bicameral. É. De certa forma, você já falou a respeito, mas eu queria agora, sim, já que estamos trocando em miúdos, né, porque a ideia que a gente tem dessas entrevistas assim é de que um profissional, tecnicamente falando, é uma coisa, e, às vezes, o entendimento das pessoas, na média, esse aqui é um programa que tem audiências das faixas A até E, não porque o entendimento é particular, de acordo com a característica econômica de uma pessoa, mas é sempre bom trocar em miúdos para que todo mundo entenda claramente. Então, o que vem a ser, assim, de um modo bem simples, esse imposto de valor agregado e ele substitui ao que que hoje é praticado, por exemplo, na forma tributária que nós temos hoje em dia. Quer dizer, o que é hoje e o que será com esse IVA depois, qual é a diferença delas duas aí e que benefício vamos ter com esse IVA, por exemplo? Perfeito. Eu digo que tributação não é um assunto fácil para ninguém, né? Não importa a idade, não importa a classe social, é sempre difícil. E eu, como no meu papel de professora, eu tento trazer à luz e dar da forma mais simples possível para que todos entendam. Como bases tributárias, a gente precisa arrecadar para sustentar o Estado. Essa é a base do direito tributário. E quais são as bases que nós temos para tributar? Nós temos a renda, o consumo e a propriedade. Aqui, essa reforma do IVA, nós estamos falando só sobre a base do consumo. Nós não teremos nessa reforma nenhuma mudança do imposto de renda e nenhuma mudança com relação aos tributos sobre propriedade. Só sobre o consumo. O que é o consumo? O consumo é desde a compra mensal do supermercado, a compra de energia elétrica, a compra do carro que a pessoa usa, as roupas que você usa. Então, são essas compras rotineiras do nosso dia a dia, que hoje tem uma incidência de cinco tipos de tributos a depender do tipo de produto, do setor de serviços, do setor de consumo, do setor de bens. Nós estamos falando do PIS e da COFINS, em âmbito federal, e do IPI, em âmbito federal. Do ICMS, em âmbito estadual, e do ISS, no municipal. Então, o IVA, ele unifica tudo isso, transformando num IVA dual, o federal e o estadual, de uma forma mais homogênea, que é justamente o maior ganho que a gente vai ter do ponto de vista de complexidade do sistema. Já que teremos regras uniformes para todo o território nacional e adotando uma forma de tributação que o mundo inteiro já conhece. Todos os investidores, todos os empresários, isso tem uma tendência de trazer maiores investimentos estrangeiros também para o Brasil. E segurança jurídica é sinal de crescimento de economia. Então, mesmo para os empresários brasileiros, já aqui estabelecidos, que muitas vezes deixam de investir em algum negócio pela complexidade, pelo receio de que isso venha lhe trazer problemas tributários, passivos tributários ao longo dos anos. E essa resistência vai diminuindo e você tem cada vez mais incentivos para que acredite-se na economia brasileira, para que a gente tenha crescimentos. Nos próximos 10 anos, há uma projeção de crescimento de pelo menos um ponto percentual no PIB, algo que é realmente muito relevante. Então, a gente precisava já há muitos anos dessa reforma e ela finalmente saiu. É, eu estou tentando, assim, imaginar, doutora Alina, como é toda essa reforma sendo discutida agora, na prática só daqui nove anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num país absolutamente instável do ponto de vista econômico. Em dez anos, no passado não muito distante, nós tivemos duas moedas, três moedas, planos mirabolantes, planos econômicos. Quer dizer, dentro desse período em que a reforma tributária vai na prática existir, e ainda mais nos tempos modernos em que tudo é tão volúvel, tudo é tão, não é, alternâncias do dólar que sobe, economia e tal, aquela coisa. Dois, três anos atrás, a China crescia 9%, está crescendo 4,5%. Os juros dos Estados Unidos eram um, agora já é outro. Quer dizer, em pouco tempo, muda muito na economia. E aí você tem uma preparação para o país ter um regime tributário, vamos esperar, mais justo, dentro de nove anos, ainda que sejam necessários esses anos todos. Eu fico pensando aqui que será que quando ela for adotada, essas alternâncias todas do mundo e dentro do país, já não terão atropelado a própria reforma preparada hoje? É um receio de uma parte dos críticos da reforma, de fato. O que eu digo é que em 2027 nós já teremos um IVA federal. Então, é que ela é uma transição alongada, mas não significa que a gente já não comece a ter a implementação durante esse período. Então, esse ano, se a lei for aprovada até o final do ano, como é previsto, o ano que vem, nós passaremos instalando sistemas operacionais, começando a estabelecer a obrigação acessória, a nota fiscal que vai ser unificada. Então, tem um tempo de preparo em 2025. Em 2026, já começa o período teste. Em 2027, nós já temos um IVA federal. Então, já acabou. Em 2027, já está implementado o IVA federal. O IVA estadual é um pouco mais delicado, porque a gente está falando de 27, 26 estados mais o Distrito Federal e quase 5.700 municípios. Então, isso demanda realmente uma implementação talvez mais gradativa, como é o que está previsto na reforma. De toda forma, eu acredito que a gente tem alguma segurança de que todos esses planos serão implementados sem muita alteração ao longo do caminho, porque a gente teve uma alteração constitucional. Tudo isso está previsto hoje dentro da nossa Constituição. Não é fácil alterar a Constituição. Emenda constitucional é difícil. É uma tramitação que requer muito ajuste político. Tanto é que faz quase 40 anos que a gente estava aguardando uma reforma tributária e ela não veio. Então, embora tarde, ainda é cedo, ainda é em tempo. Recentemente, a Índia passou por uma reforma tributária. A Índia também é um país bastante complexo, com dimensões continentais, com desigualdades muito grandes. É uma federação, implementou um IVA dual, teve uma transição também um pouco mais longa e hoje a Índia está colhendo os frutos dessa reforma tributária. Então, os anos também passam mais rápidos do que a gente pensa. Então, eu imagino que daqui a 10 anos a gente vai estar se parabenizando como cidadãos brasileiros, dizendo, olha, conseguimos quebrar essa onda e estamos aqui agora colhendo esses frutos. Ok, doutora Lino, vamos lembrar que cashback é dinheiro que volta. Volta de onde? De algo que a gente comprou, nesse caso aqui, não é? Então, daí vem a minha pergunta. E nesse caso, cashback é o que se pretende? Se aplica às famílias de baixa renda. Olha, estou imaginando que a família de baixa renda, por exemplo, entre outras coisas, não paga imposto de renda. Esse cashback é de onde? Ele virá de onde de volta, esse dinheiro? Bom, já ficou definido, obrigatoriamente, que ele vai vir na energia elétrica, na água e nas contas de gás natural e compra de botijão de gás. Isso já está definido. A princípio, vai ser 100% do IVA federal e 20% do IVA estadual que vai ser devolvido. Então, quando chegar a conta de energia na casa das pessoas cadastradas no Cade Único, que são aquelas que têm renda per capita de até meio salário mínimo por membro da família, essa conta, ela já não vai vir com aquele imposto, o ICMS, que hoje nós temos cobrado. Ela já vai vir sem. Então, é um desconto de praticamente um quarto do valor do que se paga. Então, o cashback em questão, ele vem sob a forma de desconto, não em cash mesmo? É, nessas contas de consumo periódicas, ele vem como forma de desconto, ele já vem sem a cobrança. Ah, entendi. Além disso, é possível, e aí cada estado e cada município vai poder ter as suas regras também, é possível que na conta do supermercado, com relação àqueles itens que não são isentes, que não fazem parte da cesta básica, que eu tenha também, nas minhas compras de consumo de roupa, em outras compras em geral, que eu tenha através da informação do meu CTF na nota fiscal, a exemplo do que nós temos aqui no estado de São Paulo da nota fiscal paulista, que funcionou por muito tempo, nós tínhamos de volta um crédito da parte do ICMS pago, você vai ter esse dinheiro de volta, desde que esteja dentre os beneficiários do programa, que é voltado realmente só para as famílias de baixa renda, que hoje são aqueles que recebem o Bolsa Família. O dinheiro volta com base no próprio gasto desta pessoa, e não de um bolo acumulado desses valores, distribuído por todos? Não, isso é exatamente a primeira hipótese. Ele volta de acordo com o gasto individual daquela família, conforme a informação do CPF na nota fiscal. Tudo isso vai ter, quando estiver em vigor, que começa em 2026 para a CBS, 2029 para a IBS, a gente vai ter uma campanha de concentração, de informação. A ideia também é que você tenha uma formalização maior da economia, já que você incentiva as pessoas a pedirem nota fiscal e concederem o seu CPF no momento da compra. Ok, está perfeito. Acho que conseguimos entender melhor o que vem a ser outros aspectos, no nível da própria reforma, mas particularmente nesse caso, o cashback para compras de famílias de baixa renda, no que consiste quando virá, como será feito e tudo mais. Só foi possível, graças à gentileza aqui da doutora Alina Santin, advogada tributarista, a quem agradecemos pela participação. Muito obrigado e bom dia, doutora. Eu que agradeço. Bom dia a você e todos os ouvintes. Um abraço. Outro abraço. Obrigado pela gentileza.